Acidente aqui na BR-429 envolvendo um caminhão-tanque. Segundo informações do rapaz, o rapaz que estava dentro do caminhão de carona, eles estavam vindo ali de Alvorada Oeste, sentido Presidente Médici, e de repente depararam com uma moto e um carro, ou seja, a moto ultrapassando o carro, e eles tiveram que jogar o carro. Veja bem, aqui neste ponto, Joel, você vai mostrar aqui, neste ponto aqui, eles tiraram o caminhão, a marca do pneu ali, está vendo? Começaram a tirar o caminhão da pista exatamente aqui. Agora, mostra lá, Joel, a distância que está o caminhão, deve estar aproximadamente aqui, 100 metros de distância. Foi onde ele terminou de tombar, Isso foi ontem por volta de 10 horas da noite, 22 horas. Vamos conversar aqui com o proprietário do caminhão, Gilmar. E aí, como é que foi quando você recebeu a notícia do capotamento desse caminhão? Segundo o motorista e o passageiro, que foi uma moto que foi fazer uma ultrapassagem. E eles foram desviar da moto e encostou no encostamento e veio o capotamento do caminhão. E o caminhão continuou com o leite lá dentro, não conseguiu tirar o leite, né? Não, o leite, a carga todinha foi derramada. E o caminhão estava vindo de onde? De que linha? De que região? Estava vindo de Trankedrops, da nona linha. Ah, muito bem. E o caminhão, tem seguro? O caminhão tem. Ainda bem, né? É nessa hora que a gente vê que compensa realmente. Isso aí fica um alerta aí para os proprietários de veículo. É uma economia que não compensa fazer, né, Gilmar? É, rapaz, a gente paga o seguro, não é pensando nisso, né? Mas aconteceu, infelizmente, está tudo segurado. Caminhão, tanque, está tudo dando seguro. Bom, vamos falar também com o Dereck. O Dereck é o rapaz que estava de carona nesse caminhão e ninguém mais do que ele para passar um susto tão grande, né, Dereck? E aí, como é que foi tudo? Como é que aconteceu, assim, quando vocês descobriram ali, segundo o Gilmar, já deram de cara com a moto e o carro, né? Como é que foi mesmo? Sim, justamente. Vínhamos sentido Alvorado e o Presidente Metz. Quando destampamos no topzinho ali, demos de frente com o motoqueiro. Aí, para poder livrar a vida do motoqueiro, tentamos tirar para o acostamento. Inclusive, passamos o carro na mão certa, motoqueiro no meio e nós no acostamento. Aí, a carga se descontrolou e aconteceu o que aconteceu. E o que você pensou naquela hora? O que você pensou? Porque é uma situação complicada, né? Você deve ter pensado em morte e um monte de coisa, né? Ah, eu só pensava na hora que o caminhão parasse como que nós íamos estar. Para poder, só pensava em sair. Saí, saí, a hora que o caminhão parou e foi até onde tive os cortes, os machucados. Foi quebrando o parabrisa para poder sair de dentro do caminhão. E qual foi a reação do motorista? Ele gritou, ele... o que que ele comentou? Ah, é complicado, assim, porque na hora é só o desespero. Só o desespero e ele entrou em estado de choque. Que não tem nem explicação para falar o que passou pela cabeça dele naquele momento. Mas com tudo isso aí, com todo o apavoramento dele, ele conseguiu ainda fazer um negócio aqui, segurar esse caminhão aí. Se fosse uma outra pessoa, talvez poderia ter jogado esse caminhão para lá, ou dado um golpe no volante, para cá. Ele ainda conseguiu, apesar do capotamento, ele conseguiu ainda fazer um trabalho. E realmente parece que ele é um cara bem tranquilo, né? É, porque poderia ser uma tragédia, né? Bater de frente com o motoqueiro, poderia ser de frente com o carro. Se fosse tirar para a contramão, poderia estar indo a família. Por responsabilidade dos outros. E o que foi que ele sofreu? Machucou mais que você ou menos? Só ralões mesmo, por alguns pontos. E aparentemente tudo... não quebrou nada, não teve nenhuma fratura. Aparentemente tudo certo. E a vida continua agora, né? Com certeza, a vida continua. E agradecer a Deus e... Estamos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho